Vai começar o Natal premiado na nossa cidade. Você que gosta de ganhar prêmios, vale compras, essa é a hora. Aqui é a Presidenta da CISA para falar com a gente a respeito dessa campanha maravilhosa que vai acontecer na nossa cidade. Então, primeiro em nome de toda a diretoria, queremos cumprimentar os empresários da cidade. Começamos essa campanha alguns dias atrás e esse ano é uma campanha diferente. Todo ano tinha a campanha da CISA e uma campanha de Natal da CDL. Esse ano a gente se uniu, a CISA, CDL e Prefeitura, para fazer o Natal premiado. Por isso a gente quer pedir para todos os empresários de Sapezao aderirem à nossa campanha. Passando por um momento difícil de pandemia, a gente está nessa reta final. Esperamos que essa pandemia passe logo e que a gente comece a ter bons resultados nas nossas empresas. Por isso essa campanha. Esse ano diferente com vale compras, para as pessoas pegarem esse dinheiro e gastar no comércio local mesmo. As pessoas que ganharem os prêmios vão gastar no comércio participante da campanha. Quem participar do Natal premiado, esses prêmios vão ser revertidos em compras nesses comércios. Bom, o que a gente pode notar é que serão 100 mil reais, 20 mil reais em dinheiro e 80 mil reais em vale compras. Isso mesmo. 20 mil vai ser dois prêmios de 10 mil reais para a pessoa comprar onde ela quiser. E 80 mil reais vai ser dividido em prêmios para ser gasto no comércio local de Sapezao. Junção envolvendo CDL, Assis e Prefeitura veio a calhar nesse final de ano. Com certeza. É um momento de a gente unir forças. Sempre foi duas campanhas, então o empresário tinha dois gastos. Comprava o pacote da Assis, comprava o pacote da CDL. Esse ano foi unido as duas entidades para facilitar para o empresário também. Então a gente pede que o empresário nos apoie, que adere à campanha, que vai ser uma festa bem bonita. É uma campanha inovadora. Essa nossa campanha deste ano, ela está sendo pulverizada para a cidade inteira. De que maneira? É uma parceria do CDL com a Assis e o apoio da Prefeitura Municipal. Então, Pavão, a gente pensou muito, a gente sonhou com essa campanha para que todos os comércios da cidade, inclusive sendo associados ou não, independente de ser associado de CDL ou Assis ou não ser associado, e queira participar dessa campanha, esteja participando. Então a gente pede que, se o comércio não estiver ainda com seus cupons, procurem o CDL ou a Assisa, se ainda não receberam a visita de algum representante, e que os clientes também estejam cobrando. Por quê? A premiação dessa campanha será R$ 100 mil em prêmios, sendo que R$ 20 mil vai ser em dinheiro e R$ 80 mil em vale-compras. Então, assim, esses vale-compras, onde é que eles vão poder ser gastos? Esses serão gastos nos comércios participantes. Então, você ganhando o seu vale-compras, você vai escolher no comércio aonde ele vai poder gastar. Então, esse dinheiro vai circular dentro da nossa cidade. Então, se você não estiver participando ainda da campanha, procure ou o CDL ou a Assisa, para que você faça parte dessa campanha e possa estar fomentando ainda mais, que essa campanha vai ter o sorteio lá no dia 8 de janeiro. Então, vai dar tempo para você entregar cupons, de chamar os clientes para o seu comércio também, e de fazer com que os clientes participem e consigam ganhar esses vales-compras até o final do ano. Então, é uma campanha inovadora, um sonho que a gente conseguiu realizar, essa parceria, e esse ano ela foi possível. Esse ano o município fez a parceria com as duas entidades, Assis e CDL, eles vão trabalhar todo mundo junto, e nós também, para que o comércio seja todo contemplado, todo comércio, seja ele associado de uma entidade ou da outra, que participa, fomenta o comércio local, e é esse o intuito da administração pública, né Pavão? Fazer com que quem está aqui seja atendido. Que essas pessoas, os nossos comerciantes, os nossos empresários que investem no nosso município, possa ser contemplado, possa estar com o seu comércio aquecido. Obrigado. 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 Obrigado.